A Tua Vida Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Anda, marcolino, bebe um copo deste vinho Cara de trepino, limpa a boca a este vinho Andas lá, venido, longe do que nos pertence Fico sem marido se a revolução não vence Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Anda, marcolino, ainda tem força ao teu braço Cara de trepino, dá-me cá o teu abraço Andas lá, procura que esta terra foi madrasta Tem que chegar a hora deste povo dizer basta Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Chegas agora, vais-te logo embora Chegas agora, vais-te logo embora Ai, ai, ai Chegas agora, vais-te logo, vai embora